Bom dia, Tião Prado. Bom dia pra você que acompanha o portal Ponta Por Informa, também a seu Coria FM 91.5. Vamos lá com o nosso boletim esportivo nesta segunda-feira. Segunda-feira a gente sempre fala de campeonato brasileiro, né? Primeira e segunda divisão. Vamos lá com a primeirona, a vigésima terceira rodada do Brasileirão. Terminou ontem com o Flamengo construindo uma vantagem ainda melhor na liderança. Graças ao Palmeiras, o time comandado por Jorge Jesus criou uma boa gordura e não terá chance alguma de deixar a primeira colocação na disputa na próxima rodada. Então, mesmo perdendo, permanece na liderança o Flamengo na próxima rodada. O Flamengo abriu a bateria de jogos ainda pela manhã em Chapecó, onde venceu o Lanterna Chapecoense por 1x0, chegando a 52 pontos. Mais tarde, o Palmeiras recebeu o Atlético Mineiro na Arena da Baixada, na Arena da Baixada, no Allianz Parque, né? Arena do Palmeiras, e ficou no empate por 1x1, resultado que deixou o time com 47 pontos ainda na vice-liderança, mas agora 5 pontos atrás do Flamengo. O time mineiro é 11º com 31 pontos. Aliás, o Palmeiras só conseguiu o empate no finalzinho, né? E depois do empate ainda teve duas chances para virar o jogo, mas não conseguiu. Na tabela, depois aparecem outros times paulistas. O Santos, que é o terceiro, com 44. O Corinthians, que é o quarto, com 42. E o São Paulo aparece em quinto com 39 pontos, um na frente do Internacional com 38 pontos. Ou seja, os quatro paulistas ali na frente, né? Só atrás do Flamengo, que está disparado na ponta. No clássico das crises, no Engenhão, o Fluminense se levou a melhor ao vencer o Botafogo por 1x0 e subiu para a 15ª colocação com 25 pontos. O Botafogo fica em 12º lugar com 27 pontos e chega à 4ª derrota seguida. Sequência que terminou com a demissão do treinador Eduardo Barroca. No Castelão, o Goiás venceu o Ceará por 1x0 e subiu para 10º lugar com 33 pontos e jogou o adversário para o 16º lugar com 23 pontos. Em duelo da zona de reabaixamento, o Havaí levou 3x1 do CSA e permaneceu na vice-lanterna com 16 pontos, enquanto que o time alagoano ultrapassou o Cruzeiro e foi para 17º lugar com 22 pontos. Esse resultado atingiu o Cruzeiro, que caiu para a 18ª colocação com 20 pontos. Na lanterna aparece a Chapecoense. A partir de agora, a competição entra num ritmo mais alucinante, sem descanso, tanto que a segunda rodada vai ser realizada no meio de semana com jogos de quarta e quinta-feira e a 25ª no final de semana com jogos sábado e domingo. Então não vai ter folga aí não, muitos jogos pelo Campeonato Brasileiro que está no seu segundo turno, início de segundo turno ainda. Resultados da rodada, São Paulo venceu o Fortaleza no sábado 2x1, o Vasco foi derrotado pelo Santos por 1x0, Grêmio e Corinthians empataram em 0x0, Bahia foi derrotado pelo Atlético Paranaense 2x1, o Cruzeiro empatou com o Internacional 1x1, a Chapecoense foi derrotada pelo Flamengo 1x0, o Ceará perdeu para o Goiás 1x0, o Palmeiras e o Atlético Mineiro empataram em 1x1, o Botafogo perdeu para o Fluminense no Clássico Carioca por 1x0, o CSA fez 3x1 no Havaí, os jogos da rodada. E com isso, o Flamengo, com os jogos deste final de semana, o Flamengo abre 5 pontos em relação ao vice, o Lanterna, o segundo colocado do Campeonato, o Palmeiras vai a 5 pontos, essa diferença era de 3 pontos, com o empate do Palmeiras, o Flamengo foi a 52 e o Palmeiras a 47, 5 pontos. Aí vem o 3º Santos, 44, 4º Coríntios, 42, 5º São Paulo, 39, 6º Internacional, 38 pontos, são os times que estariam classificados para a Libertadores, os 4 primeiros para a fase de grupos da Libertadores, e os 2º, 5º e 6º colocados para a fase pré-Libertadores. O 7º é o Bahia, faz uma boa campanha, 37 pontos, 8º Grêmio, 35, 9º Atlético Paranaense, 34, campeão da Copa do Brasil, já classificado para a Libertadores do ano que vem. O Goiás é o 10º com 33, o 11º Atlético Mineiro, 31, 12º Botafogo, 27, 13º Vasco, 27, 14º Fortaleza, 25, 15º Fluminense, 25, 16º Ceará, 23, 18º Cruzeiro, 20 pontos, 19º Havaí, 16 pontos, e 20º na Lanterna, a Chapecoense, com 15 pontos. Dois times catarinenses nas últimas colocações do Campeonato Brasileiro da 1ª Divisão. Na segundona também tivemos jogos importantes aí, né? Quatro jogos encerraram a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Se a zona de rebaixamento não teve mudanças, o mesmo não aconteceu com o G4. O Botafogo é o mais novo integrante do grupo que vai disputar a Elite em 2020. E vamos aqui aos resultados dessa rodada, então, do Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão. A segundona, né, pro Campeonato Brasileiro, que tem aí o Botafogo, que acabou de fazer parte do grupo, voltou, né? Já que o Botafogo nas primeiras rodadas, o Botafogo de Ribeirão Preto, sempre apareceu ali entre os primeiros colocados, né? E se distanciou um pouco e agora se recupera no campeonato. A rodada teve início na terça-feira, na segunda, perdão, com o Guarani ganhando do Atlético Goianense 2x0. O Vila Nova empatou com o Criciúma 1x1. O América Mineiro derrotou o CRB 1x0. Vitória e Esporte empataram 2x2. O Figueirense perdeu pro Oeste 2x1. O São Bento foi derrotado pelo Bragantino 3x0. Mais líder do que nunca Bragantino. O Botafogo fez 4x1 na Ponte Preta. O Paranaclube fez 2x0 no Coritiba. O Cuiabá perdeu pro Londrina por 1x0. E o Operário de Ponta Grossa também perdeu em casa para o Brasil de Pelotas por 2x1. O líder é o Bragantino, 54 pontos. Segundo, Atlético Goianês, 45. Terceiro, Esporte, 45. Quarto, Botafogo de Ribeirão Preto, 39. Quinto, CRB, 38. Sexto, América Mineiro, 38. Sétimo, Paranaclube, 38. Oitavo, Curitiba, 37. Nono, Operário de Ponta Grossa, 36. Décimo, Ponte Preta, 35. Décimo, primeiro, Cuiabá, 35. Décimo, segundo, Brasil de Pelotas, 33. Décimo, terceiro, Oeste, 33. Vai se recuperando, Oeste, no campeonato. Décimo, quarto, Guarani, 32 pontos. Também se recuperou bem o Guarani. Décimo, quinto, Londrina, 31. Décimo, sexto, Vila Nova de Goiás, 29. Abrindo a zona de rebaixamento, décimo, Sétimo, Cristiúma, 27. Décimo, oitavo, Vitória, 26. Décimo, o São Bento, 24. E vigésimo, Figueirense, 23 pontos. Na terceira divisão, Série C, a espera foi longa, mas o Náutico comemorou ontem o primeiro título nacional em sua história. 118 anos de história foi o primeiro título nacional do Náutico. Depois da vitória por 3x1 no jogo de ida da final da Série C, nos aflitos, o time pernambucano alcançou a conquista inédita com um empate por 2x2 diante do Sampaio Corrêa no Castelão em São Luís pela rodada de volta da decisão. Os gols do Náutico foram marcados por Álvaro e Matheus Carvalho, que já haviam sido heróis em outros momentos da Série C. Álvaro marcou no jogo do acesso contra o Paysandu e nas duas partidas da semifinal contra o Juventude. É, o Álvaro tem estrela, né? E o Náutico, o Tibu, é o campeão da terceira divisão, vai disputar a segunda divisão no ano que vem. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã, com mais informações aqui no portal Ponta por Informa também, na Serro Coré FM 91.5. Pronto 5.